Olá pessoal, boa tarde! Estamos aqui, por incrível que pareça, Skinner Segurências. Na nossa coleção, temos duas plantas, né? Matriz da coleção, né? Uma aqui é a mais velha, né? Pranta mais antiga, e essa daqui tá começando a ganhar seu destaque, né? Uma plantinha da América Central, mas curtiu pessoal, parece agora. Não tem muito segredo, o pessoal vai lembrar vagamente da Deca, a Deca é uma planta parecida com ela, só que a Deca é o vegetal mais robusta, a flor também mais robusta, mas o cultivo dessa Skinner, pessoal, super fácil. Prantinha, pena que não dura muito a flor dela, né? Aqui eu tô notando uma flor já passando, nem eu tenho que abrir os cachos todos, tá num cachepô. É uma senhora planta, pessoal, que pesado! Prontamente, teremos que fazer uma divisão da coitada aqui, eu não queria muito dividir essa planta, mas... Não, antes de fazer o vídeo, né, pessoal? E é isso, pessoal, não esqueça de compartilhar, divulgar nosso trabalho, se inscrever, dar like, indicar pra pessoa, assim, algum conhecido, pra se inscrever no nosso canal e acompanhar nosso trabalho, né? Nossas vendas, também, explicativo. Beleza, pessoal? Até a próxima, hein? Tchau, 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 tchau.